Vai ser atropelado, tente na valente, tente na valente, a mina que você pega lá ainda nem toma o dente Tente novamente, tente novamente, e a mina que tu pega tem problema e é demente Acabou, 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 acabou Tente novamente, tente novamente, acaba com o retagado, hein, que tá aqui doente Tente novamente, tente novamente, você não conseguiu, então tente novamente Tente novamente, tente novamente, a mina que tu pega não sabe sua volta Tente novamente, tente agora, tente novamente Tente novamente, tente novamente, sua mina não conseguiu vender o pitinho nem falei